Música Bom, é o seguinte, pessoal, eu vou começar, ao invés de começar mostrando slide, eu vou começar fazendo uma demo ao vivo aqui, que é mais empolgante, certo? Então, é o seguinte, essa demo, na verdade, é uma demo que eu borei há vários anos, eu já repeti N vezes, inclusive, em palestras diferentes, então, quem já viu, desculpa aí pelo reperteco, mas é o seguinte, esse código funciona exatamente igual no Python 2 e no Python 3, tanto faz, eu vou demonstrar aqui no Python 2, mas é assim, por exemplo, eu vou rodar python-i baralho.py, no Python-i, ele roda o meu script e cai no prompt, esse meu script não faz nada, apenas definiu alguns objetos, carta e baralho, e importou o módulo collections, depois eu vou mostrar o código fonte, tá? Então, carta é uma coisa muito simples, tá? Eu posso definir uma carta que é o zap, o zap é o 4 de paus, né? E se eu peço para ele mostrar o que é o zap, ele fala carta, valor 4, naipe paus, eu posso acessar zap.naipe, certo? Não tem nada de mais, essa classe é muito simples. Mas a interessante é a classe baralho, B igual a baralho, tá? O baralho é uma coleção de cartas, por exemplo, se eu acessar B0, eu tenho o 2 de paus. Se eu acessar B1, se eu acessar B2, B2 é o zap. Bom, e se eu acessar, bom, e quantas cartas tem no baralho? LEN, de B, 52 cartas, tá? Uma coisa que às vezes as pessoas chegam no Python e ficam incomodadas é, pô, por que o LEN não é um método? Tá? Bom, aí tem dois motivos. Tem um motivo histórico, o Python veio de uma outra linguagem chamada ABC, que é um projeto de 10 anos, que antecedeu o Python, com o objetivo de fazer uma linguagem que diminuísse os erros dos programadores. Então é por isso que o laço for do Python é do jeito que é, e não do jeito que é em C, por exemplo. E nessa linguagem, existia um operador cerquinha, porque eles usavam outro sinal para comentário, o operador cerquinha dizia quantos itens tinha na coleção em seguida. E não precisava ser uma lista, podia ser qualquer tipo de coleção suportada pela linguagem. Então é por isso que o LEN não é um método de lista, que é uma operação fundamental na linguagem. Tem também uma razão de otimização, porque, na verdade, é assim, para os tipos primitivos da linguagem Python, são todos objetos, tá? Python não tem tipos primitivos no conceito que Java tem, que em Java não é um objeto, não tem métodos de int. Em Python, todos os tipos são objetos, mas os tipos primitivos são aqueles que são escritos em C e que são compilados junto com o interpretador Python. Nesses tipos primitivos, por exemplo, string e lista, vamos combinar que você não quer uma coisa cara como uma chamada de método para determinar o LEN, que é uma operação muito básica. A implementação em C do Python, quando você pede LEN de alguma coisa, ele vê. Ah, isso aqui é uma string? Eu sei como faz isso. Na struct, que representa a string, tem um campo que é o tamanho. Ele pega e devolve isso. Ele não faz uma invocação de método, entendeu? Então é uma otimização. Bom, mas quando você faz as suas classes, eu vou mostrar como é que você faz para que as suas classes respondam ao operador LEN. Tá? Bom, outra coisa que dá para fazer, por exemplo, né, usando a anotação de acesso a itens, né, com colchete, eu posso pegar a última carta do baralho, eu posso pegar as cinco primeiras cartas do baralho, eu posso pegar as três últimas cartas do baralho. Tá? Mas além disso, esse baralho é um objeto iterável. Eu posso pedir para ver todas as cartas do baralho. For C em B, print C. Olha lá. Tá? Eu posso também pedir para ver as últimas cinco cartas do baralho. Tá? Só que na ordem inversa. usando uma outra função básica do Python, que é essa, Reversed. Tá? Eu posso, inclusive, por exemplo, importar do módulo Random. Tem uma função lá chamada Choice. Eu posso pedir Choice de B. Ele me sorteia uma carta. E quanto custou para fazer tudo isso? Quantas linhas de código tem nesse módulo baralho que eu importei aí, que define carta e baralho? Alguém tem um... Alguém chuta? Menos. Então, vamos começar a palestra agora. Ó. Bom. Sem mágica. Usando bem os métodos especiais de Python. Tá? Na comunidade Ruby, eu sei que tem esse conceito de métodos especiais também. E, se eu não me engano, se alguém... Se tiver rubistas aqui na plateia, eu gostaria que me corrigisse se eu falasse besteira a respeito da linguagem favorita de vocês, que é a minha segunda linguagem favorita. Na comunidade Ruby, eles chamam de métodos mágicos. E, na verdade, é assim. Eu acho interessante, porque o fato de que a linguagem define esses métodos é exatamente o contrário da mágica. Por exemplo, em JavaScript tem muita mágica. Em JavaScript tem métodos implementados na própria linguagem, no interpretador, enfim, na biblioteca padrão, que você não consegue fazer nos seus programas. É cheio disso em JavaScript. Por exemplo, em JavaScript, você não consegue definir um atributo que é read-only. Agora estão no Harmony e tal, estão rediscutindo tudo isso, mas nas implementações que a gente tem que usar no dia a dia de JavaScript, não tem como você fazer um atributo read-only. Mas existem atributos read-only nos objetos do JavaScript. Então, ou seja, a implementação de atributo read-only em JavaScript é uma coisa mágica, no sentido que você não sabe qual é o segredo. Mas a implementação dos métodos com dois underscores em Python ou dos chamados métodos mágicos em Ruby é justamente o contrário de mágico. É para falar assim, o interpretador faz essas coisas, mas você também pode fazer, e é assim que você faz. Entendeu? Bom, agora uma questão de pronúncia. O nome dessa palestra é corretamente pronunciado sem Dunder mágica. Porque quando a gente discute os métodos especiais em Python, como tem essa convenção de que eles têm sempre um nome formado por dois underscores na frente e dois underscores atrás, para não ficar falando toda hora dois underscores na frente e dois underscores atrás, o pessoal inventou essa palavra Dunder. Então quando eu falar Dunder X significa que tem é um underscore underscore X underscore underscore. Combinado? Beleza. Agora uma palavra sobre os nossos patrocinadores. Python Pro é a empresa que eu e o Renzo criamos. Estou muito orgulhoso de estar fazendo parceria com o Renzo e de ter começado essa parceria com ele. E é uma empresa que vai oferecer cursos de Python para profissionais. A gente está oferecendo cursos in company e cursos online. E o logo é em homenagem aos dois cobras que criaram a empresa o Renzo e eu. E esse logo tem também uma versão em fundo preto. Na verdade a gente deu tanta sorte que as cores funcionam perfeitamente sobre branco e sobre preto. Essa é a versão da camiseta. Lógico que a camiseta tem que ser com tecido preto. Por algum motivo. Bom, sei lá. Ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo eu já mostrei. Esse exemplo eu chamo de baralho polimórfico. Isso aqui são todas as coisas que eu fiz para mostrar para vocês como o baralho polimórfico é interessante. E o custo para implementar apenas 11 linhas. Olha a classe carta. É uma linha. Esse é o jeito certo quando você precisa criar uma classe em Python que apenas serve para armazenar uns atributos como se fosse um struct em outra linguagem você usa NamedTuple. NamedTuple na verdade é uma metaclasse. Ele cria classes para você. Você diz quais são os atributos o nome que você quer na classe e depois uma lista de atributos e pronto. Ele cria uma classe para você que tem aqueles nomes e aqueles atributos. Beleza? Pronto. Agora a classe baralho. Repare que a classe baralho ela implementa dois atributos de classe valores e naipes e o inicializador que é o nome certo disso aí não é construtor porque enfim o DunderInit é o inicializador é aquele método que é chamado para inicializar uma instância. Ele usa aqui uma uma list comprehension não tenho tempo de explicar isso detalhadamente mas eu só vou falar que essa list comprehension aqui ela faz um produto cartesiano entre a lista de valores e a lista de pares então ela produz todas as combinações de valores e pares. O DunderLen é o método que você implementa numa classe quando você quer que os objetos da sua classe respondam ao operador len. E o DunderGetItem é o método que você implementa na sua classe quando você quer que ela funcione como uma coleção cujos itens são acessados através de colchetes. é isso simples assim nota que esse baralho ele herda de object implicitamente ou seja não é que eu estou usando todo um maquinário muito louco do Python através de herança e por isso que o meu baralho com 11 linhas é poderoso não é uma coisa bem simples na verdade a maior parte do poder dele está no fato de que o método len e o método GetItem delega para a lista a lista que contém as cartas é que é o negócio interessante aí tá bom? o que a gente acabou de fazer aqui foi implementar o protocolo de sequência tá? o que é protocolo? protocolo é uma interface definida por convenção e não formalmente verificada pelo compilador e uma das graças de um protocolo em certas situações versus o conceito de interface mais rígido por exemplo que existe em Java é que você pode implementar parcialmente o protocolo se você sabe que em um determinado sistema você só vai precisar de determinados métodos você implementa só uma parte a parte que te interessa tá? em Python o protocolo de sequência tem dois métodos o Dunder GetItem e o Dunder Len tá? o Dunder GetItem é que é acessado quando você faz né? ou seja quando a pessoa escreve S de chave entre colchetes assim o que acontece é essa invocação aqui tá? ele invoca S Dunder GetItem parênteses chave quando alguém faz Len de S o que acontece é que ele invoca o S Dunder Len tá? tem um laser? o Ia? embaixo oh obrigado melhorou bem a documentação oficial de todos os métodos Dunder fica no Language Reference que é um uma outra parte da documentação do Python a gente costuma mais frequentar o Library Reference mas o Language Reference é onde a linguagem é definida de um jeito mais formal é um pouco osso de ler essa documentação do Language Reference pra falar a verdade mas é lá que está definido nesse capítulo chamado Data Model tá? tem a lista de todos os métodos Dunder tá? e fala de sequence e tal tem uma hora que fala Special Method Names tá? e aí tem essa parte aqui que eu copiei mas eu vou botar mas a tradução tá aqui é muito legal isso principalmente pra quem teve a maior parte da sua formação em orientação a objetos estudando e trabalhando com Java é interessante olhar a palavra oficial da documentação do Python a respeito dessa história ele fala assim ao implementar ao implementar uma classe que emula qualquer tipo embutido os tipos built-ins como uma lista por exemplo é importante que a emulação seja feita apenas na medida em que faz sentido para o objeto que está sendo modelado por exemplo algumas sequências podem funcionar bem com a recuperação de elementos individuais mas extrair uma fatia pode não fazer sentido tá? então aqui está a documentação oficial do Python dizendo pra você não fica implementando todos os métodos da interface implementa só o que você precisa tá? interessante isso né? bom como a gente eu acabei de falar de protocolos e de interfaces então vamos apenas comparar um pouco isso né? interfaces verificadas pelo compilador como existe em Java não existe em Python tá? bom protocolos protocolos são definidos pela documentação tá? ou seja a definição deles está em inglês em alguma parte da documentação por exemplo uma hora eles vão falar assim a file-like object é muito comum essa frase na documentação do Python tal função recebe um objeto parecido com um arquivo o que eles querem dizer? eles querem dizer um objeto que implementa o protocolo de arquivo que tem openreads etc e quanto desse objeto quão parecido com um arquivo de verdade esse objeto tem que ser? depende do que você vai fazer tá? e isso também tem a ver com a história do duct typing né? que o que interessa é o comportamento e não o DNA do bicho não interessa se ele alega que ele é um iterable porque ele declarou que estende a interface e aí ele implementa tudo errado sei lá entendeu? não o que interessa é realmente o que ele faz os métodos que ele implementa e se ele implementa corretamente então ou seja na história toda do Python a gente tinha protocolos na verdade o termo protocolo vem de small talk que é uma linguagem que iniciou o movimento da orientação objeto e que também usa esse termo protocolo agora mais recentemente a partir do Python 2.6 e do Python 3.0 o Python 2.6 foi uma versão do Python criada especialmente para facilitar a migração para o Python 3 eles inventaram o conceito de classe abstrata eles introduziram no Python o conceito de classe abstrata que não existia e com classes abstratas você pode especificar interfaces e declarar classes que as implementam mas o Python continua não fazendo checagem de interface para você é apenas um nível maior de formalização que foi oferecido então por exemplo se você olhar lá no collections.abc.sequence você vai descobrir que existe essa hierarquia aqui em UML classes e métodos escritos em itálico são abstratos então a classe sequencia é uma classe abstrata que herda por herança múltipla dessas outras três classes e ela tem um método abstrato do undergetitem e ela tem cinco métodos concretos ou seja já tem a implementação para você usar nesses outros cinco aqui a classe sequence ela herda de container e o container tem um método abstrato com dundercontains mas ela implementa o dundercontains então você não precisa se preocupar com isso o único método abstrato que ela herda é o dunderlain então é olhando esse diagrama aqui que você sabe que quando você vai fazer uma subclasse concreta de sequence você tem que implementar o dundergetitem e o dunderlain porque os demais você ganha de graça por herança esse aqui é o código do baralho não o mesmo que eu mostrei antes mas um novo que na verdade só tem duas mudanças mudanças em duas linhas não uma linha aqui aqui eu estou dizendo explicitamente que isso aqui herda de collections e bc sequence tá note que eu não precisava disso para que o código funcionava funcionasse só que com isso eu ganho a implementação desses outros métodos e eu ganho um código que é mais explícito a pessoa que bateu o olho aqui vai falar ah ele está fazendo uma sequence não vai ter que olhar a implementação dos métodos tá o baralho 2 permite que eu faça que eu pesquise se uma carta está no baralho por causa do dundercontents ele permite contar quantas ocorrências de zap tem muito importante antes de iniciar o jogo verificar se só tem um zap no baralho tá violar essa regra pode causar morte e verificar a posição do zap tá bom e como é que o Python verifica isso? o Python na verdade verifica assim suponho que tem uma outra classe baralho x que eu não vou mostrar o código mas é uma classe que alega que é uma subclasse ela declara que é uma subclasse de sequence só que ela não implementa os métodos abstratos na hora que você tenta instanciar e só nesse momento o Python fala olha não dá pra instanciar essa classe porque você não implementou o dunderlain entendeu? então o único momento que o Python faz uma coisa mais ou menos parecida com a verificação de interface é nesse momento na hora que você tenta instanciar uma classe que você diz que era de uma classe abstrata mas você não implementou todos os métodos abstratos que deveria isso aí agora é o seguinte eu quero embaralhar o baralho lógico certo? então o Python a gente costuma falar vem com as pilhas incluídas qualquer coisa mais ou menos comum de se fazer não faça antes de pesquisar na biblioteca padrão porque provavelmente já tem pronto para você embaralhar listas tem shuffle ou shuffle faz isso para você então vamos tentar isso no nosso baralho from oops from random import shuffle e aí shuffle B 1 não deu certo porque a implementação do shuffle tem uma linha lá que faz aquele swap ele troca duas cartas de lugar e nesse momento ele está tentando atribuir a um item e está escrito assim a instância de baralho não tem um atributo dunder set item o que acontece é que na verdade a gente implementou o protocolo de sequência imutável por exemplo as strings em Python são sequências imutáveis você não pode mudar um caractere no meio da string como em Java também não pode se você quiser fazer isso a gente pode fazer por monkey patching eu defino uma função que eu vou chamar de enfiar que ela enfia no baralho uma carta aliás numa posição uma carta e aí eu faço assim baralho é monkey patching monkey patching é feio então existe um acoplamento extremamente forte eu preciso para saber para fazer isso eu tenho que saber que o baralho tem um atributo cartas só dá para fazer monkey patching de código que você tem acesso ao fonte certo aí você fala nessa posição a gente coloca a carta então eu acabei de definir uma função agora o monkey patching é assim eu pego a classe baralho e coloco crio um atributo set item que é o método enfiar e agora embaralha vamos ver as primeiras cinco cartas será que é uma boa mão de pôquer as de copas três de copas nove de paus dois de copas oito de ouro uma porcaria tá enfim tá bom então é isso como que a gente implementaria isso se a gente fosse pessoas civilizadas não fazendo monkey patching mas simplesmente colocando o método set item na definição da classe pelo amor de deus esse é o jeito certo tá bom eu fiz o outro jeito só para ser engraçado bom porque na verdade agora a gente implementou né a uma mutable sequence e a mutable sequence tem o método dunder set item na verdade eu não implementei ela completa né para fazer ela completa eu teria que também implementar o del item e o insert mas para efeito do meu exemplo ali bastou implementar para efeito de fazer o shuffle funcionar bastou implementar o dunder set item tá muito bem ok então isso aqui na verdade foi uma demonstração de métodos especiais tá vamos falar algumas coisas básicas genéricas sobre métodos especiais né além do formato dunder né os métodos especiais servem para definir mecanismos básicos da linguagem como mecanismo de interação inicialização de objetos acesso a atributos formatação hash para você poder botar o objeto dentro do dicionário contextos vou falar mais serve para você definir operadores aritméticos e lógicos então o Python suporta a sobrecarga de operadores e através de métodos especiais que você faz isso tá como usar isso aqui é um ponto muito interessante normalmente não é o seu código que chama os métodos especiais e sim o interpretador Python tá então por exemplo quando você escreve A mais B o que acontece é que o Python vai pegar o objeto método A e chamar o método dunder add desse objeto entendeu é ele que chama o dunder não é você assim como não é você que chama o dunder init ele que chama na hora de criar uma instância tá às vezes existem situações de programação que você precisa chamar o método dunder diretamente mas verifique se você está fazendo isso com muita frequência talvez você esteja usando errado o mecanismo tá que o ideal mesmo é que o Python que chama essas coisas por exemplo quando você faz um laço for o que acontece internamente quando você escreve for in em x o Python chama uma função chamada iter de x para obter um iterador tá e a primeira coisa que essa função faz é tentar ver se esse objeto tem um dunder iter mas se o objeto não tem um dunder iter ela não desiste tem uma outra coisa que ela faz só que a relação que é muito interessante entre for iter de x e x dunder iter é tema de outra palestra tá que eu apresentei na Pycon na OSCON e na Python Brasil e tem nessa URL aqui tá bom então se vocês quiserem conhecer mais isso daí pode ir àquela palestra vamos falar um pouco sobre sobrecarga de operadores aritméticos vamos definir uma classe que representa um vetor bidimensional para ser simples tá então ó olha só que legal é muito elegante isso aqui ó eu tenho aqui vamos olhar primeiro como que ele funciona né eu instancio um vetor eu peço o abis do vetor vem um número que é a hipotenusa né tá vendo eu tenho um outro mais dois vetores vem um V2 quando eu escrevo V1 V2 V1 mais V2 ele me dá um vetor que é a soma quando eu faço V1 vezes 3 ele faz a multiplicação escalar do vetor me devolve um novo vetor com os componentes multiplicados tá e aqui está a implementação tá olha que coisa simples né por exemplo a soma do Underhead tá vendo eu pego os componentes X do próprio vetor e do outro vetor Y somo e construo um novo vetor tá isso aqui é um ponto crucial tá normalmente os operadores aritméticos você não quer aliás tudo quanto é operador em fixo por convenção você não deve fazer o operador em fixo modificar nenhum dos operandos tá porque isso é uma coisa que pira a cabeça do usuário da sua da sua API tá é sacanagem com ele tá você deve sempre os operadores em fixo por default eles devem criar novos objetos que é isso que está acontecendo aqui entendeu a gente instancia um novo vetor que representa a soma sem modificar os operandos que foram passados tá bom operadores reversos isso aqui é uma coisa que é interessante a solução disso tá porque a gente tem aquele multiplicador ali né é a multiplicação V1 vezes 3 tá só que se eu tentar falar por exemplo VEL que é uma velocidade VEL vezes 3 funciona mas se eu tentar fazer 3 vezes VEL dá erro tá isso aqui não é legal certo porque o programador espera corretamente que funcione a propriedade comutativa da multiplicação tá mas qual que é o problema que aconteceu tá o Python está dizendo aqui ó eu não sei multiplicar um int e um vetor nessa ordem tá por quê porque é lógico que na implementação do int pensa nisso na implementação do int tem lá um dunder mu mas o dunder mu não sabe nada sobre vetores eu acabei de inventar os vetores né então ele não tem como saber tá como resolve isso na verdade funciona assim ó quando você chama x vezes y tá o interpretador chama x dunder mu de y só que só que se esse objeto a classe desse objeto não implementa esse método ou se esse método devolve um valor especial chamado not implemented não é uma exceção tá é um valor especial tá nesse caso o Python pega e invoca o contrário ele invoca no y que é o segundo operando o método rmu que é o operador de multiplicação reverso tá então ou seja o int não sabe fazer será que o mu sabe fazer a operação reversa né e aí o que acontece é que esse mecanismo super elegante que chama double dispatch eu achei o paper original que define isso foi essa história foi discutida na época do small talk esse é o link pro paper original que explica double dispatch tá é olha que simples tá eu implemento um rmu e pronto funciona e olha que na minha implementação do rmu eu não estou chamando o meu dandermu explicitamente mas ele vai ser chamado implicitamente porque eu estou fazendo self vezes n e o self é enfim uma instância dessa classe aí então ele vai chamar o dandermu tá bom outro problema é o seguinte ó o meu mu ele está fazendo coisas demais porque ele não verifica qual é o tipo do n isso aqui é o operador no caso o mu aqui eu implementei a multiplicação escalar multiplicação escalar é um vetor e um número não pode ser um vetor e outro vetor porque o resultado fica sem sentido tá o que eu faço tá vendo eu faço assim ó eu verifico eu importei eu importei do numbers tá uma classe chamada real que é uma classe bem básica e o e o int é uma subclasse dela e tal então tudo quanto é número funciona aí eu verifico se o n é uma instância de real eu faço essa conta se não eu devolvo o valor note implemented não é uma exceção é um valor especial porque daí se o outro cara sabe fazer a conta ele vai fazer senão o Python vai dizer type errors tá então eu mostrei aqui o reverso da moeda do reverso também né bom atribuição aumentada é uma outra questão né são esses operadores aí tá que fazem uma operação além de fazer uma atribuição né para os tipos imutáveis como por exemplo os inteiros os strings em Python quando você escreve isso o interpretador Python implementa exatamente isso tá mas para os tipos mutáveis você pode implementar operadores como iadd imu isub etc e tal que fazem outras coisas tá por exemplo nesse caso aqui eu não faria isso de verdade com um vetor tá porque não faz sentido mudar um vetor tá mas faz sentido por exemplo se a classe representa uma coleção você quer concatenar uma coleção com outra por motivos de eficiência é legal em vez de construir uma terceira modificar em place uma das coleções tá nesse caso o imu ah tá aqui como eu não implementei o imu eu estou mostrando que a multiplicação escalar com a atribuição aumentada né vamos usar isso aqui cria um novo objeto o id do objeto é diferente tá então ele não modificou o objeto ele criou um novo mas se eu colocar o imu aí eu devolvo o próprio self aí eu modifiquei o mesmo objeto tá então esse é o básico sobre carga de operadores em parton você vê que não é difícil tá vamos falar sobre contextos contexto gerenciados contexto gerenciado é o conceito de blocos width tá isso aqui é uma novidade que ainda algumas pessoas não usam em python mas eu recomendo que todo mundo comece a usar logo porque o caso de uso mais simples é tão simples e tão legal que vale a pena começar a usar que é o caso de uso de lidar com arquivos né vocês tem sempre que lembrar de fechar arquivos certo principalmente quando você tem um sistema um long running process como um servidor web e tal senão você vai exaurir os buffers do SO rapidinho tá então como é que você faz pra nunca esquecer de fechar um arquivo você abre os arquivos usando with tá with e aí você dá open as o que que acontece tá você não precisa fazer em nenhum momento arc.close você está usando aqui o arc e beleza mas em nenhum momento você precisa fazer arc.close porque o que vai acontecer é que automaticamente quando sair desse bloco o Python vai chamar um método chamado dunder exit desse objeto aqui do objeto produzido por essa expressão tá e no caso dos arquivos é lógico que o dunder exit faz o que? invoca o close e o legal é que isso acontece mesmo que aconteça uma exceção aqui dentro coisa que você não consegue garantir se você usar o close manualmente a menos que você faça um try o código fica muito mais complicado se você quiser garantir que vai fechar o arquivo mesmo no caso de exceções mas com with fica simples tá então basicamente isso também funciona com métodos especiais tá basicamente isso funciona assim ele chama do resultado dessa expressão o resultado dessa expressão produz um objeto no caso aqui um objeto arquivo ele vai chamar o dunder enter do arquivo tá e o dunder enter do arquivo deve devolver um valor que é o valor que vai ser atribuído a essa variável na verdade essa parte aqui do s é opcional porque tem certos casos de uso do with que você não não quer saber do objeto que é o chamado gerenciador de contexto tá mas quando você quer então quando você quer usar essa variável você precisa que o enter devolva esse objeto aqui tá no caso do do open ele simplesmente devolve self ele devolve o próprio arquivo tá e no final do bloco tá quando terminar o bloco o Python vai chamar em cima do mesmo objeto o dunder exit passando como parâmetros informações para você lidar com uma eventual exceção que aconteceu se não acontecer exceção nenhuma ele passa um monte de nons tá se aconteceu uma exceção ele vai te passar um monte de informação que eu não vou ter tempo de explicar para você tratar a exceção e você pode informar para o Python se você tratou a exceção ou não se você devolve true na execução desse seu método o Python entende ok ele já fez alguma coisa a respeito daquela exceção esquece se você não devolve true o Python assume que o seu código fez alguma coisa que precisava fazer mas não tratou o problema da exceção e a exceção vai se propagar para o próximo nível tá controle de atributos é o nosso último tópico controle de atributos funciona assim ó por exemplo quando você quer acessar por exemplo quando você escrever quando você escreve obj.a o Python tem um mecanismo interno para resolver isso aí mas se não existe o atributo a só no caso de não existir o atributo a ele vai chamar no seu método na sua classe obj.dundergerater e vai passar o nome do atributo que foi procurado tá para a galera de Ruby isso equivale ao method missing que tem Ruby e o pessoal gosta muito tá agora esses outros quando você faz atribuição de um valor a um atributo ou quando você faz del de um atributo eles são sempre invocados independente se o atributo em questão existe ou não tá por exemplo fazer uma eu posso implementar um proxy tá o proxy funciona assim eu defino uma classe treco e o treco tem um método lá chamado preciosidade que na verdade é a multiplicação do valor pelo não lembro mais é sei lá o valor dividido pelo pelo 5 aqui que eu não lembro mais o que era daqui a pouco eu vou mostrar o código mas o ponto interessante é o seguinte quando eu faço um proxy do objeto t a partir de agora eu posso acessar a cor eu posso acessar a preciosidade mas se eu tento acessar o undervalor ele fala que o atributo é inexistente ou protegido tá como que é a implementação disso ah era o peso cor e valor bom tá vendo a implementação disso é o seguinte quando eu quando o dunder get alter tá se o nome do atributo começa com underscore ele fala que é inexistente ou protegido tá bom tem os métodos avançados como o dunder get attributes que isso é na verdade um mecanismo super básico do python que é acessado sempre se você implementar então é difícil de usar mas é o mecanismo que o python usa para criar umas abstrações sensacionais que tem que é o mecanismo de properties e o mecanismo de descriptors do python tá para você criar descriptors tem os métodos dunder get dunder set dunder delete mas eu não tenho tempo para mostrar isso porém também já existe uma apresentação sobre esse assunto certo essa apresentação eu apresentei na Pycom americana esse ano e na Python Brasil ano passado descriptores de atributos em python se você estiver interessado nesse assunto eu sugiro que você assiste para terminar mais uma palavra dos nossos patrocinadores antes de eu abrir para perguntas tá nós estamos lançando então cursos online agora nesse momento está rolando uma turma de a sexta turma de python para quem sabe python semana passada terminou a quinta turma de objetos pitônicos e em janeiro nós vamos estar lançando novas turmas desses cursos e também um novo curso chamado python prático que é o nosso primeiro curso introdutório tá eu comecei alguns anos atrás antes de ter a parceria Python Pro com o Renzo desenvolvendo esses cursos objetos pitônicos e python para quem sabe python que são cursos para quem já está usando python ou pelo menos para quem já leu o tutorial de python e já brincou um pouco com a linguagem o python prático é o nosso primeiro curso que é para quem quer aprender python estamos desenvolvendo e vai ficar bem legal então é isso temos algum tempinho para perguntas? tchau Aplausos